A hora daquela pausa gostosa aqui no programa, aonde nós abastecemos as energias. Gente, um lugar para abastecer as energias, para jogar uma conversa fora, é na Sodiemo de Vento. Essa confeitaria maravilhosa, que possui mais de 300 lojas no Brasil inteiro e que trabalha só com produtos Nestlé. Falou em Nestlé, a gente já sabe que é bom, né? E hoje, a minha torta escolhida foi essa torta maravilhosa, que leva o nome de Aperato. Quem aí não ama chocolate? Todo mundo gosta de um chocolate. E esta torta, ela é feita com chocolate, creme de chocolate branco e mousse de chocolate preto airado. Tem menor? Não tem, né? E eu vou provar ela aqui, ó, junto com vocês, porque ela, além de linda, ela é muito saborosa. Maravilhosa, maravilhosa. E aqui na Sodie, a gente encontra tortas maravilhosas, salgados maravilhosas. Enfim, tudo aquilo que a gente ama comer, para fazer aquela pauzinha, sem contar que ela vem assim, ó, com um controle de qualidade incrível, gente. E essas tortas aqui, se a gente tem um evento, a gente pode encomendar até com uma hora de antecedência, porque eles fazem em uma hora. A Sodie é do Moinho de Vento, fica nas Lucas de Oliveira, esquina com a Eudora Berlim, que é super fácil de achar, tem estacionamento e fica aberta de domingo a domingo. E nós queremos você aqui, venha com a sua família, venha com o seu companheiro, porque aqui é a hora certa para a gente comer um docinho ou um salgadinho e também poder relaxar. A Sodie é do Moinho de Vento, como eu disse, fica na Lucas, esquina de Vento, como eu disse, eu vou falar sobre o Moinho de Vento, como eu disse, eu vou